Chama o Samu, Thanos tá chegando, vai todo mundo virar pós, chica um pô a S Eu sou o Jô Soares, sua piranha E aí galera, beleza? Nerdson aqui com mais um vídeo E hoje eu vou contar umas coisinhas aí que tenho certeza que vocês vão gostar Mas primeiro deixa eu te explicar porque que a minha scoreboard sumiu Cadê tudo? Cadê tudo? Sumiu tudo! E porque que eu tô formando bruxa aqui, igual uma estátua O fato de eu estar igual uma estátua, né? Porque se eu ficar se mexendo pra gravar, eu não vou conseguir upar a espada E eu tô upando a espada porque hoje vai ter... Hoje não, isso aqui bugamente Mas é hoje no dia que vocês estão vendo o vídeo, vai ter evento guerra No caso, amanhã pra mim Então eu tô aqui me preparando, upando aquela espadinha Só que agora eu vou ter que upar diferente Eu vou ativar o barra autoclique Aí eu vou upando, tipo, matando ali Deixa eu pegar até uma afiação 6 pra dar mais dano Enquanto eu vou matando ali, eu vou arrumar o meu inventário Assim, cara, eu não posso simplesmente pegar P4 pra ir nessa guerra Que eu acho que não vai dar bom Porque o servidor inteiro tá bem avançado E com certeza vai ter gente levando pote de força 3 Combinando com afiação 6 Aí já viu, né? O dano vai ser sinistro P4, tipo, dá pra tancar A não ser que te grudem num cantinho Aí já era, não regenera Tu perde tudo ali de bobeira E a gente não pode perder Porque essa aí vai ser a guerra, tá ligado? Não é mais uma guerra A gente tem que ir pra vencer Então eu tô caçando aqui todos os P5 e P4 que eu tiver P4 não, P6 E até agora eu só achei uma calça aqui, ó P5 tem bastante E pode ver que nenhum é forjado por mim É tudo dos carinha que eu matei lá nas traps Deixa eu ver aqui Outra calça Outra calça E tá, desse baú aqui acabou Tô ali formando bruxa Então vamos ver o próximo Tem uns aqui que tão quebrados Mas danado Eu reparo daqui a pouco Aqui só achei um elmo até agora E uma bota Tá faltando esses dois, cara O problema é que eles são O que mais precisa É o que menos tem Acho que eu vou ter que Não só formar a espada Mas também formar um pouco de money ali E talvez comprar do mercado Porque acabou, ó O que eu tinha de set top aqui P5, P6 Era isso P6 no caso Acho que é só um aqui que eu tenho O resto é P5 Inquebrável 5 Mas já tá bom Deixa eu ver aqui no mercadinho O que que tem de interessante pra nós Elmo Cara, elmo nem P4 tem pra vender Tá, tem um P5 aqui Tá bem barato Nossa, 20 mil é muito barato Já comprei Aqui, ó O outro tá custando 10 milhões Acho que o cara digitou um zero a menos ali É, vai ter que dar uma boa de uma formadinha E não dá nem pra ver quanto de money que eu tenho Porque a scoreboard decidiu sumir agora do nada Mas eu tô com 27 milhões É que assim O servidor tá testando coisa Então, tipo Vai dar um bugzinho ou outro ali Vai ser arrumado, é claro Porque como vocês sabem Não Quer dizer Você que tá vendo o vídeo aí Acho que ainda não sabe Porque eu vim explicar isso agora Foi feito uma enquete Ali no Discord do servidor Pra ver se a galera já tava querendo um servidor novo Tipo A gente recebia uns pedidos ali De um cara ou outro Mas não tinha certeza geral Então foi feita uma votação E agora não resta dúvidas Porque mais de 90% Votou que quer sim o servidor 3.0 Pra quem não sabe A gente tá ali, ó No Factors Mystic 2.0 Essa aqui é a segunda versão Então vai ter a terceira versão E vai ter umas coisinhas bem da hora Tipo Vai ter atualização, claro Nada assim muito radical Porque não é um novo servidor É uma nova temporada Mas também não é aquele sistema de temporada A gente vai manter esse 2.0 online Você que quiser jogar aqui Vai poder continuar jogando Eu talvez ainda vou continuar a série aqui Intercalando lá A série nova com essa Não sei O que vocês quiserem eu faço Mas o servidor vai continuar aberto E quem tiver VIP nesse servidor O tempo vai ser mantido No novo servidor lá também É um presentinho que a gente tá dando pra vocês Cara O servidor aqui já durou muito Tipo Quem comprou VIP eterno Já se deu bem Agora Vocês ainda vão ganhar um bônus Do VIP ser mantido Pro próximo servidor ali A próxima temporada no caso Então você nem vai precisar Comprar um VIP novo aqui Pra jogar Caso você já tenha, né? É claro Mas relaxa Que se não tiver VIP Também não tem problema, tá? A ideia é não fazer beta VIP Por isso que a scoreboard tá bugada Eu sei que não faz nenhum sentido Mas faz sim Porque a gente tá testando As atualizações aqui Agora nesse servidor Ou seja Se der algo errado Vai dar agora E a gente já consegue arrumar Não vai ter que fechar o servidor Lá nos primeiros dias Pra ficar corrigindo o bug Os bugs vão acontecer agora As atualizações já estão funcionando agora Se você parar pra analisar Já mudou Joia do infinito Aqui ó Joia da alma Agora Ele absorve Todo o dano de queda No meu caso Absorve 100% Porque eu também tenho A joia da mente Aí amplifica Ali o poder dela A arena aqui Também tem uma coisinha legal Deixa eu guardar Os meus set Não quero perder o negócio aqui Que eu separei com Maior carinho Inclusive o servidor Vai entrar Em manutenção Só porque eu Tinha falado ali Mas da nada Daqui a pouquinho Eu tô de volta Tá beleza Eu voltei aqui Nem lembro direito O que eu tava falando Mas é aquilo O barra manopla Teve atualização Teve várias coisas ali Que vai mudar ainda A arena aqui Teve uma atualização Bem da hora Que eu queria mostrar Guardei tudo o meu set Mas agora eu vou ter que pegar Um pouquinho de set Só o P4 Peguei um potezinho Aqui de super pulo Também Porque eu não quero Demonstrar morrendo Mas o que acontece É o seguinte Quando você irrita Os players Na arena Dá mais XP E esse bônus Todo mundo ganha Isso é pra incentivar O PVP aqui dentro Já era Tá Que ainda tem Esse pintoral Matei Tá Agora a geral Vai ganhar menos XP Porque eu já fiz A minha vítima O outro aqui Saiu vazado Já perdeu mais XP Aqui Tá começando A dominar E eu tô quase Também upando Nível 200 De espada Eu deixei certinho Ali Farmei um pouquinho Já aproveitei o corte Pra só chegar aqui E upa GG Mano O cara atrapado Lá E eu falando GG Beleza GG aqui Agora eu volto Pra te matar O melhor pra morrer Quase que Dropei ele Quebrou o elmo E acho que mataram O cara que tava na teia Perdi ele Mas danado Eu upei a espada Eu já aproveitei O corte ali Do vídeo Pra dar aquela Farmadinha Lá na base Deixar quase upando Pode perceber Que eu upei muito XP Ali Fiquei um tempão Lá formando E aqui ó Vai morrer o último cara Tá sendo lanchado Cadê ele Eu não tô nem vendo O pessoal da facção Brotou em peso aqui Vamos dominar esse troço Vocês sabiam que Agora quanto mais Cara tem na arena Mais XP ganha Espada Não A atualização que teve Eu já sabia Eu já estava pensando Que era bug Não, não é bug A atualização Espada Arco Qualquer coisa Acrobacia também Se você esquivar Upa Mas Tudo essas Skill de PVP Mas isso é só Aqui na arena Tá Não é No servidor inteiro É meio Ruizinho de ver Porque aparece ali O que tá Em combate Mas dá pra ver Se você ficar Prestando atenção Dá quase Tanto XP Quanto Wither Aqui depende Também né Pera aí Deixa eu fazer um teste Aqui com esses peladinhos Não matem eles Olha lá Dois mil de XP É o arco O duro É de acertar Ainda mais Quando toma Super pulo Taca ele na teia Não deixa sair Não deixa sair Taca na teia Ai Eu acho que eu salvei Machado Também Dá mais XP Aqui na arena É melhor Do que você Farmar Ficar farmando Lá né Se eu Upar em PVP Esse cara já vai morrer É sem pitoral Sem pitoral Ah dois mil Aqui ó Upei mais um Upei mais dois níveis É que também Tá cheio de cara Agora na arena O bônus é grande Ah o P4 Ele não dá Tanto XP Por causa Que a armadura Protege O peladinho Ele toma mais dano Aí upa mais Deixa eu ver Quanto de espada Pera aí Não mata os pelados Não mata os pelados Deixa eu dar uma espadada Nele 300 de XP Nossa Farmar peladinho Cara Farmar peladinho Upa muito fácil É que ele não tem Armadura Aí dá mais XP Né Causa mais dano É Pulou o P4 Mas o esquema Aqui é matar os pelados É o PVP Tá comendo solto ali Mas ainda bem Que eu saí Porque o servidor Vai reiniciar de novo Olha Um minutinho Porque tá sendo Deputado atualização Essa que é a ideia Não é lançar um monte De atualização Só lá no início Do servidor E depois deixar O server morrer Aos pouco A nossa ideia É manter Atualização constante Pro servidor durar E sempre ter conteúdo Sempre ter coisa nova Pra se fazer aqui dentro A guerra também Foi deixado bem Pro finalzinho Porque normalmente As suas ações Desanimam depois Né Quem perde Começa a chorar Perder o item Aí quita do servidor Então foi aí Que eu tive a ideia Se não fizer a guerra O pessoal não vai perder E não vai quitar O miserável É um gênio Tá mas né Uma hora vai ter que ter Então vai ter ali Vou continuar o pano de espada O servidor vai reiniciar agora Então é isso Deixe seu like aí Se você gostou E é nóis Muito obrigado Por você que assistiu até o final E valeu Fulanais Tchau Tchau